Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Morreu agora há pouco vítima de um grave acidente e o Brasil lamenta. Chega a notícia do apresentador da Band Faustão. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Triste, a notícia de um acidente comoveu o Brasil. Um grave acidente envolvendo dois caminhões mobilizou equipes do corpo de bombeiros em um trecho da rodovia BR-423 em Delmiro Gouveia, no sertão alagoano. De acordo com informações, uma pessoa morreu e outra ficou ferida. Segundo uma triste informação repassada pelo corpo de bombeiros, A vítima fatal, que ainda está sem identificação, era um homem que havia pego uma carona em um dos caminhões para ir ao velório da mãe. Essa informação deixou todo mundo triste. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte da vítima deste acidente e de sua mãe. Que Deus os receba em seus braços e conforte o coração dos familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia. Uma notícia urgente foi confirmada pela TV Band. Durante uma manutenção no estúdio do programa do apresentador Faustão na Band, um ponto de faísca gerado por uma solda causou um princípio de incêndio em uma das cortinas. A nota dada à imprensa diz ainda que a brigada agiu prontamente e controlou a situação sem que ninguém ficasse ferido. O apresentador Faustão ainda não estava nas gravações de seu programa. De acordo com a coluna em off 2G, a fumaça deixou um cheiro muito forte nos estúdios e foi necessário um trabalho de rescaldo. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Márcio Novaes.